Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias e uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor que a gente se amar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias e uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar É o pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha É o pé na areia, água de coco, beira do mar Amém